Fala galera, estou trazendo aqui um outro vídeo sobre preparação de motores, está nosso vídeo 3 hoje, e hoje vou ensinar para vocês como saber a VMP, e o que é VMP, você vai descobrir hoje como você sabe, como você descobre a rotação RPM máximo de motor, vamos lá? Pois bem galera, é muito comum as pessoas, como estão entrando no mundo da preparação e tudo mais, achar que só pelo fato de botar um turbo, ou então o comando de válvulas preparado, vai conseguir aumentar o giro máximo de um motor, às vezes nem isso, às vezes a pessoa acha que o carro original mesmo pode estrangular a giro, o máximo que a fabricante limitou, para conseguir extrair mais potência do carro. Mito que eu já falei, que não é verdade, segunda aula anterior que eu fiz sobre comando de válvulas, lembra? Para deixar até aqui para vocês, que também a gente vai usar nessa aula aqui também, está aqui, depois dá uma olhadinha lá caso você não tenha visto. Então, na aula de hoje a gente vai descobrir qual o fator determinante para descobrir o giro máximo, o RPM máximo que o motor pode chegar, tá? A gente chama de VMP, que é a velocidade média de um pistão. Então, vamos lá, vamos começar aqui, lembra que eu falei da calculadora? Vamos começar a calcular. Vou dar a fórmula aqui para vocês, ó. EVMP é igual a curso de pistão vezes RPM, eita, peraí, peraí, isso acontece, isso acontece quando está falando direto, RPM dividido por 30 mil. Essa aqui, opa, é a fórmula do cálculo da VMP, velocidade média de pistão. Por que esse cálculo é importante? Sabemos que todo material tem um limite, e as bielas principalmente vão agradecer que você saiba calcular isso aqui. Por quê? Se você ultrapassar a velocidade máxima que um pistão pode chegar, você está botando esse motor em risco e pode quebrar a qualquer momento. Se não quebrar, né, ele vai ter algum outro problema como flambar biela. Caso você não saiba o que é flambar biela, eu vou mostrar aqui para vocês. Não está flambada, mas a gente chama o termo, né? Ela está certinha, mas como o movimento fica muito rápido, muito rápido, ela entorta, às vezes fica até um S ela. É muito estranho. Apesar de você olhar assim e achar incrível, impossível isso acontecer, acredite, acontece. Tá? Então, existe esse cálculo para que você consiga descobrir quanto o seu motor pode girar. Não é só botando um comando de válvulas mais brabo, né, que é muito comum isso na preparação aspirada, para você conseguir uma faixa de potência maior, que você vai conseguir um giro maior do carro. Tem um fator que é muito determinante, que é a velocidade média pistão, e é essa fórmula aqui. Para demonstrar isso, eu vou dar dois exemplos. Do meu motor, para quem acha, não sou apeseiro, meu motor é um MD, não é AP. Eu vou pegar o MD, calcular, eu vou pegar um AP e calcular para vocês verem a diferença, beleza? Vamos lá. Pois bem, fazendo o cálculo do meu motor, que é um MD 270, não tem gente até que nem conhece esse motor. Vamos lá. VMP é igual a 80 de curso. Vou botar aqui, o meu vezes é um asterisco para a gente. Vou botar o limite de giro que a fabricante estipulou, que é 6.500 de RPM, dividido pelos 30 mil. Deixei até uma polinha aqui, gente. Esse resultado vai dar 17, vou botar até um pouquinho maior, 1,33 de VMP. O que é que isso me diz? Muita coisa. Isso aqui é o resultado, 17,33 metros por segundo, que o pistão vai se movimentar lá dentro do motor. E é muito rápido. A gente tem como um número de limite 20 metros por segundo. O que passar disso aqui com o motor original normal já está botando a gente em risco. Claro que existem outros motores que fogem a regra. Um bom exemplo disso são os motores de Fórmula 1, que giram, giram muito. Tem uma velocidade de VMP muito alta, mas é outro nível de motor. Não se compara nada da Fórmula 1 com a rua. Inclusive, muita coisa de competição, de pista, não se coloca na rua. Tem vários motivos para isso. Então, chegamos a 17 metros por segundo. Podemos notar aqui a 6.500 RPM, que a fabricante estipulou como um limite de giro do motor. A gente está até mais ou menos próximo dos 20 metros por segundo. E tem até uma margem de erro legal. Beleza? Agora vamos refazer essa conta com um AP. Vou pegar aqui. Deixa eu dividir aqui a tela. Vou botar um AP. Vamos fazer um cálculo aqui. VMP. AP é igual. O AP eu deixei aqui na colinha, 86,4. Nunca lembro de cabeça. 86,4. Minha letra é horrível, tá, gente? Não repara não. O quadro é horrível. Vou botar 6.000 RPM, que eu deixei na colinha aqui. Divido por 30.000. Tá? Esse cálculo aqui que eu deixei aqui, vai dar isso aqui, ó. 17,28 metros por segundo. Que conclusão que a gente pode tirar disso aqui, tá? Que o AP, a 6.000 RPM, ela tem uma velocidade de pistão bem parecida com o meu MD, a 6.500. Porque, tá? Olhando isso aqui, o fator principal é esse aqui, ó. Sabe o que é isso? O curso do pistão. O que é que a gente pode deduzir isso tudo? E quanto menor o curso, mais girador o motor é, e vice-versa. O AP tem um curso maior que o MD, e por isso a 6.000 RPM já tá com a mesma velocidade de pistão que o meu a 6.500. Que o MD a 6.500. Então, ou seja, pessoal, não é simplesmente pelo fato de você colocar um comando de válvula, um turbo, seja lá o que for, que o carro vai girar mais, tá? E se você ver que seu giro, ah, sei lá, digamos que você tá com o VMP lá de 16, ela tem uma margem pra chegar a 20, que é onde começa a ficar perigoso. Você consegue aumentar a velocidade média do pistão, o VMP, e com isso, de conseguir mais potência, você tem que verificar se seu comando de válvula está dando vazão, como eu falei lá no segundo aula que tá aqui em cima, que eu falei já, né? Porque, só pra dar uma relembrada, só pra dar uma relembrada, a gente viu lá que a curva de potência é assim, e às vezes, seu limite de giro tá aqui, e se você aumentar o limite de giro, você não tá ganhando nada potência. Aí você tem que fazer aqueles cálculos que você lê na outra aula, beleza? Pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido, tá? Peço muito, muito, muito que vocês curtam o vídeo, que vocês comentem o que vocês acham, de todas as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem comentar. Ah, e se você não é inscrito no canal, por favor, dá aquela forcinha pra gente, se inscreve, que eu tô com uma meta de 30 mil inscritos, estamos chegando lá, estamos quase, tá? Porque eu quero fazer uma outra brincadeira pro pessoal aqui dos inscritos, e pra isso eu preciso chegar a 30 mil, beleza? Pessoal, espero que tenham gostado, beleza? Abraços a todos e tchau, tchau! E aí, curtiu o vídeo? Então dá aquela forcinha pro canal, curte, se inscreve, deixa seu comentário no vídeo, tá? Dê uma sugestão de vídeo pra gente. Tá aí aqui do lado, ó, tem um vídeo que talvez seja do seu interesse, vale a pena dar uma olhadinha, beleza? Abraço, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau!